Fala aí galera, beleza? Espero que sim, vamos para um videozinho que a partir de hoje nesse canal vou trazer vídeos com as novidades do servidor avançado porque adquiriu uma conta, tá bom rapaziada? Então por gentileza, likezão, compartilha essa informação, meus outros canais de lives, vídeos e redes sociais, link na descrição então a partir de hoje rapaziada, não teremos só clipes de momentos engraçados, vamos ter novidades também, belezinha? e hoje eu quero mostrar para vocês as novas skins do Transformers, pelo menos dá para tirar uma base de como elas vão ser, ainda não tem as skins em si mas através dessa imagem dá para ver galera, vou sair um pouco da frente aqui rapaziada, esse azulzinho vai ser o Popo e Culpa, ele lembra muito a skin do Granger eu não sou fã de Transformers, nem sei o nome dos bonecos galera, mas essa panterinha aí e esse bichinho azul vai ser o Popo e Culpa o lá atrás que é um foguetinho vai ser o Aldous galera, e aquele ali da amarelinha ali da direita vai ser o Roger, firmeza então esse vídeo aqui é para você ter uma noção de como vai ser as skins e vai ser um evento de bingo rapaziada então a gente, como vocês podem ver ali no canto inferior direito, 50% de desconto nos primeiros 10 giros e é garantido a skin do Aldous, então para você que gosta do Aldous vai adorar esse bingo porque com preço até acessível você vai conseguir a skin do Aldous, tá bom? e lembrando rapaziada que é sempre bom para você que quiser economizar e aproveitar esse desconto diário que é 50%, então se você todo santo dia ali pegar 112 diamantes e ir investindo, investindo você no final das contas você vai gastar muito menos no bingo esse bingo galera que normalmente para adquirir as skins vai para mais de 9 mil, 15 mil diamantes então cara, sempre é recomendável que quando lançar eventos não vai logo de cara gastando tudo não, vai com calma que vai ter eventos de recarga, vai ter outros eventos aqui rapaziada vai ter outros eventos aqui de compartilhar, fazer missãozinha, vai ganhar audiência, vai ganhar borda, vai ganhar embleminhas vai ganhar descontinho, tal, 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 tá bom? então vai com calma meu princesa de firmeza então rapaziada, vira e mexe eu vou postar outros vídeos curtos nesse canal então eu conto com o apoio de vocês para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? a minha experiência, o meu veredito é que eu não acho as skins Transformers legais não, viu? eu tenho essas skins aí do Johnson Granger e do Bubble Bee do X-Borg, né? eu conheço bem, mais ou menos, vagamente Transformers, não manjo muito e eu não acho nenhuma das skins legais ao ponto de realmente você jorrar diamante cara, por 1125 diamantes, uma skinzinha duals, eu acho que vale a pena por 10, 15, 20 mil diamantes pegar essas skins? acho que não, mas enfim, é algo particular de cada um eu tenho a skin do Granger, nunca utilizo a skin do Johnson muito menos e do Bubble Bee se eu usei 5 vezes foi muito então até porque não são lá heróis muito metas então o Roger não tá muito dentro do meta não sei se vale tão a pena, se você joga mais clássico, Elos Baixos, beleza? o Popoi Kupa, beleza? Tá mais meta, dá pra usar eu acho que de todas essas daí, o mais interessante do Popoi Kupa é que tá mais meta e do Waldus também, o Waldus é mais pra quem é main mesmo pra quem tem aquela paciência e tudo mais, né? tá bom? E aí, o que vocês acharam, rapaziada? essa arte tá bem legal, aparentemente as skins vão ser legais e eu acho que esse tipo de parceria é melhor ter do que não ter fim, beleza? É nóis, falou! vamos lá, deixa eu verandei E aí, você gostou! Vamos lá! Vamos lá mostrar para quem é chceim? E lembrando quando os Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá, então temos aquiomo, Obrigado.